Boa noite igreja, é a segunda vez que eu venho aqui e eu acho que Deus já olhou pra mim no primeiro dia que eu entrei e eu tava sem comer fazia seis meses o médico tirou tudo que não fazia mais a digestão porque eu tava com um problema sério no fígado e inclusive eu fui desenganada ele falou que se até janeiro meu corpo não reagisse não teria mais chance eu tive duas ameaças duas paradas cardíacas inclusive 15 dias atrás e essa semana eu voltei a comer você veio aqui no último domingo essa é a segunda vez veio a gente orou se lembrou aqui essa semana você tava quanto tempo sem comer quanto tempo seis meses eu fui tirando tudo não comia mais carne não comer mais nada e essa semana eu voltei a comer normal hoje eu comi normal eu quero ter vivido para sempre sempre seja a glória seja a honra em poder seja a glória seja a honra em poder e tá sentado sobre o trono Deus abençoe a sua vida meu filho Deus abençoe nem as dores nem as dores eu não dormia mais à noite Você está em um ambiente Pro Profético Segunda vez aqui na igreja Deus me usa em cura Em milagres desde criança Desde criança Desde criança Desde seis anos de idade Você está em um ambiente pro Profético Para quem não sabe Nós temos um restaurante para moradores de rua Aqui no centro, pastor Lá no centro da cidade Eu cuido deles Sirvo café da manhã e almoço todos os dias Abençoando uma geração De futuros profetas Já tiramos muitos deles da rua Alguns congregam com a gente Rodrigo é a pau, ergue a mão, Rodrigo Paulo, ergue a mão, Paula Tiramos da rua Batizaram Casaram Batizaram Batizaram E estão trabalhando na igreja Foram levantados para o ministério Domingo agora Pergunta o pastor Qual o seu segredo? Aleluia Glória a Deus São os tesouros escondidos São os tesouros escondidos Eu sempre falo para os pastores assim Almas tem É que você está indo procurar no lugar errado Tem gente que quer pescar lá no condomínio Agora tem gente que quer pescar na rua Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E agora nós temos outro projeto Nós temos outro projeto O nosso lar de crianças carizantes Um orfanato Aluguei uma casa lá no centro da cidade Uma casa muito linda Deus preparou para nós E agora eu vou cuidar Dos futuros profetas As crianças Que não tem pai Não tem mãe Ou que os pais não tem condição de cuidar Nós vamos abrigar essas crianças E vamos cuidar E vamos cuidar dessas crianças Porque eu acredito que isso é ser igreja Eu acredito que a sua pregação não tem valor Se a sua pregação não acabar naquilo que você faz Porque senão são apenas palavras Eu estou agora numa empreitada Eu sei Eu vou gastar muito dinheiro No lar de crianças carentes Estou comprando mais uma van Já temos duas vans Duas vans e um ônibus Essa semana eu vou pegar mais uma van Em nome de Jesus Vou andar nela Vou subir em cima dela Vou sapatear nela Aleluia Porque Deus é fiel Eu não quero ouro nem prato Mas eu quero que tenha o levanta e anda Dentro da igreja Eu quero que uma mulher Chegue a seis meses sem comer Pise nesse altar Porque esse altar é santo Pise nesse altar E Deus fazer o milagre É isso que eu quero Que eu quero que tenha achatado Porque eu quero que Eu quero que sa cooks Eu quero que tenha o livro Eu quero que tenha ainda a Turned link Eu quero que tenha aícios